Vai ser enterrado hoje à tarde o corpo do idoso de 62 anos, que morreu após ser atingido pela marquise da casa dele em Ribeirão Preto. O acidente aconteceu há quase quatro meses. O idoso estava internado no Hospital das Clínicas com traumatismo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Acompanhe a reportagem. A casa recebeu uma pintura nova, mas não tem mais a marquise. Um vizinho da família lamentou a tragédia e disse que esperava ver um amigo de quase três décadas voltando para casa. Foi bem sofrido, viu? Foi debaixo de muita oração, a esposa não saiu do lado dele o tempo todo, todos os dias ia lá visitá-lo. E a gente ficava angustiado porque ele estava na UTI e a gente não podia fazer nada, a não ser pedir para Deus o melhor para ele. Wagner e a esposa têm uma loja em frente ao lugar onde tudo aconteceu. Assim que ouviu o barulho, o casal correu para ajudar o vizinho. Devido ao barulho que ocorreu, a gente saiu na sacada e viu e se deparou com um acidente, uma fatalidade que caiu sobre ele. A gente já desceu logo correndo para tentar fazer alguma coisa, né? Mas a gente viu que o estado era grave e por uma obra do destino estava passando no momento um bombeiro que ia entrar em serviço, o qual também deu o apoio para poder fazer o socorro do nosso amigo, do Luiz. A Marquise caiu no dia 12 de março. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. Por volta das 7 horas, seu Luiz Antônio Giannini, de 62 anos, aparece conversando com uma moradora. A mulher está cerca de um metro à frente do homem e foi essa distância que evitou que ela também fosse vítima do acidente, porque 20 segundos depois, a estrutura cai sobre o idoso e por pouco não atinge a vizinha. Apesar da gravidade do caso, Luiz Antônio se recuperava lentamente, mas devido à série de cirurgias que enfrentou, acabou contraindo uma infecção hospitalar. O idoso tinha momentos de lucidez e conseguiu se despedir dos familiares. Muito abalada, a esposa da vítima preferiu não gravar a entrevista. Mas ela disse que laudos da perícia técnica apontaram que o desabamento aconteceu porque a Marquise não foi feita com os materiais corretos. E por isso, era frágil. Ainda de acordo com a esposa, a mistura que sustentava a estrutura era de barro. A casa é alugada. O proprietário majoritário faleceu e, a pedido do marido, a mulher não pretende processar os atuais donos. Ele era uma pessoa muito boa, de um coração muito bom. E ele era um amigo, assim, há mais de 30 anos que a gente se conhecia. E a gente sofre também, né? A gente sofre com o acontecimento. É realmente uma fatalidade, né? A família esperava que esse idoso se recuperasse, até como disse a nossa repórter. Ele tinha momentos de lucidez, estava se recuperando aos poucos, mas devido às cirurgias, acabou contraindo essa infecção. Infelizmente, não resistiu nossos sentimentos à família desse idoso. Então, vamos lá.